Samuca diz que irá lançar candidatura a deputado estadual e fala em atuação pelos mais humildes publicado por Amara Alcântara em 8 de janeiro, de 2018. Jornalista, radialista e apresentador de televisão Samuca Duarte deve lançar candidatura a deputado estadual neste ano. Segundo palavras do mesmo, existe 80% de chances de candidatura vingar e que encomendará uma pesquisa para analisar a viabilidade da candidatura. Estou com 80% de chance para entrar. E se eu for é para ganhar, para partir para a luta em todo o estado da Paraíba, com proposta diferente. Inclusive com proposta já para fazer uma renovação geral, disse. Vou mandar fazer uma pesquisa. Se a pesquisa for favorável, serei candidato a deputado estadual, Prosseguiu. Segundo o carismático apresentador, a motivação para a eventual candidatura é o apelo popular. A pressão é grande, a população está pedindo por onde eu ando. Nessas férias visitei muitos amigos e todo mundo cobrando, argumentou. Samuca ainda disse que a sua atuação seria em prol dos mais humildes, como uma extensão do trabalho que promove na rádio. Pretendo priorizar a área mais humilde. Pelo que a gente faz na rádio e na TV, muitas pessoas carentes precisam do nosso apoio. A gente tem que fazer um projeto para beneficiar essas pessoas humildes, que precisam de cadeira de rodas, de muletas. Pessoas que precisam de emprego, a juventude que precisa-se ir. Especializar e de oportunidades de empregos e a gente não via ninguém fazer nada, adiantou. Fonte, blog Diego Lima Créditos, blog Diego Lima.